Zany Raul, se você fosse definir o seu Pokémon favorito com emoji, qual ia ser? Cara, eu acho que um robô e o roxinho do lado. Ué, o Genesect? Será que é ele? Talvez. Tá, Zany, mas a gente vai ter que usar isso, sabe por quê? Porque hoje vão ser os emojis que vão decidir os nossos Pokémons. Caraca, mano, eu não tô entendendo nada daqui. Ah, aqui ó, um Pokémon bolo, um Pokémon sapo e um Pokémon cogumelo. É, tá difícil, né? Ó, esse daqui, eu acho, que pode ser ou aquele Epplin, sabe, que é uma torta de maçã. Ah, eu sei, o Apletun. É Apletun? Eu não lembro. É, um dos dois lá, ou aquele lá, o Slurpuff, Slurpuff. Ah, mas também tem a Alcremic, que quando ela fica gigante, a Max, ela vira tipo um bolo gigante, sabe? Ah, nossa, aí você jogou, tá? Inclusive, sapo, pode ser o Greninja, que é um bom Pokémon. Ou também o Kragank, ou a anti-evolução do Kragank, né? Ah, também tem o Sésmito. Mano, a gente tá muito bom nos emojis, tá? Cara, assim, eu vou falar pra você que eu tô virando um rei emoji, viu, pelo que parece, ó. Agora, cogumelo, pode ser Among Us. Cara, eu acho que só tem Among Us, não? É, tem aquele Shinori também, mas não é um cogumelo desse jeito aqui. Mas, Anny, a gente vai ter que decidir entre esses três aqui pra gente usar na batalha. Qual que vai ser o seu? Cara, eu vou escolher primeiro? Aham. Cara, eu acho que eu vou nesse aqui, tá? Fiz um sapo. Tá, beleza. Mano, pode ser um Greninja, hein? Cara, tomara que seja. Tá, vamos abrir. É, a gente acertou, tá? É o Sésmitoad. A Sésmitoad, assim, Pokémon bom, viu, Pokémon aí que eu gosto. Cara, ele é muito forte, mas entre bolo e cogumelo, eu acho que eu vou no cogumelo. Se for um Among Us, eu tô muito bem. Cara, tomara que não seja, tomara que... Ah, é o Among Us aí, não! Ah, rapaz, o Pokémon mais suspeito de todos tá pro meu lado. Mas o que será que a gente perdeu? Será que era o Alcrime mesmo? Cara, eu acho que vai ser Alcrime, viu, Frizz? Cara, também pode ser o Slurpuff, como você falou, mas a gente tava certo, ó. Alcrime Gigantamax. Cara, você ia poder usar um Alcrime Gigantamax na batalha, velho, roubado. Nossa, cara. Ah, bom pra você que eu não escolhi aquele ali, né? Exatamente, bom pra você também que eu não escolhi esse. Mas, Zane, eu acho que no X1 desses dois Pokémons, o Among Us tem a vantagem do tipo, né? Ah, cara, mas você acha que tipo... Ô, Frizz, olha a minha cara aqui. Você acha que eu tô ligando pra negócio de tipo, filho? Aqui é porrada, toma aqui, ó. Ah, Zane, não sei não. O tipo tem muita vantagem na batalha Pokémon. Mas, tá, agora, Frizz, você vai ver o tipo de Pokémon mais forte de todos. Porque aqui tem uma tarra, um rato e uma explosão. Cara, eu acho que a guitarra tá bem fácil. Pera aí. Ah, tem aquele lá, o... Como é que é o nome? É de Poison, não é? Tock Street. É um Pokémon elétrico e Poison e ele é meio que um roqueiro. Então, a guitarra faz super sentido. Ó, esse rato aqui, mano, também... Assim, não é que tá fácil, mas também não tá difícil, né? Tem o Raticate e o Ratatá. Ah, também tem o Pikachu. O Pikachu meio que é um rato. Ah, é, também tem o Pichu. Ah, é, nossa, tá difícil, tá? Ah, esse aqui é difícil. Esse aqui pode ser qualquer Pokémon, mas esse aqui tá fácil, Zaniral. Mano, é explosão, cara. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não, velho. Você sabia que tem um Pokémon que a única coisa que ele faz praticamente é explodir? É o Electrode. Provavelmente é ele que tá atrás daqui, sabia? Cara, será? Mano, eu nunca fiquei sabendo disso, não. É, rapaz, agora você tá sabendo, mas, Zani, é minha vez de escolher primeiro e entre rato, explosão e guitarra, eu vou arriscar no rato, tá? Mano, você vai pegar o Transformice mesmo? Ah, rapaz, vamos ver. Você, inclusive, Transformice é o nome de um jogo que eu joguei por muito tempo. Exatamente, cara. Eu também joguei bastante, tinha o Shazman lá e tudo mais, né? Nossa, era um hard kit de Alola. Ah, mas pelo menos é o normal, né, mano? O de Alola é mais forte? Cara, eu acho os dois igualmente ruins, mas o de Alola é um pouquinho melhor, vai. Ah, então você tá bem, pô. Mas então, Zani, qual dos dois aqui você vai escolher? Cara, obviamente que o Guitarra, né, mano? Eu quero o Toxitrist. Ah, vamos dar uma olhada aqui porque... Nossa. Nossa, Toxitrist é bem legal e ó, 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 olha aí, olha aí. Toma, ele tá tocando a guitarra, rapaz. Mas, Zani, o que será que tava aqui atrás? Será que eu acertei que era o Electrode? Cara, eu acho que você acertou, porque você é bem inteligente e... Ah, é, exatamente, ó. É, rapaz. Electrode... Pô, tipo, ele aprende self-destruct e aí ele se explode. É isso. É, cara, é. Eu não sabia não, mas é. Mas, Zani, parando pra pensar aqui, eu acho que os dois pokémons estão em níveis diferentes. Vai, o Toxitrist é bem melhor do que o Hatcate. Cara, ele tá, assim, um nível muito acima. Eu acho, cara, que você deveria ter pego esse daqui, tá? Parando pra pensar, realmente, o Electrode podia ter sido uma opção melhor, já que ele é até um dos pokémons mais rápidos de todos. Mas talvez isso vai mudar agora. Mas vem então aqui, Príncipe, que agora a gente vai ver mais alguns emojis. Ah, Cartola... O que é o nome disso aqui mesmo? Eu não sei o nome. Ah, tá, beleza. Caracas, é legal. É, pai, quem fazia taekwondo, tá? E cavalo. Cavalo pode ser o Muddale. Ou, nossa, eu lembrei de um cavalo que é forte pra caramba, cara. Cavalo, mano. Será que é o Suikune? Não. É... Calyrex Shadow. Calyrex, claro. Ai, cara. Nossa, mas eu acho, né, não, mano? Porque o Calyrex Shadow não é marrom, pô. Ele é, ele é tipo roxo. É, mas ele é um cavalo, então dá pra gente pensar nisso. Que mono... Ah, mas é que roxo, ó. Ah, nossa, é verdade, cara. E mono me lembra do Saulk, eu não sei se você se lembra desse Pokémon. Lembro sim, mas o meu me lembro mais do Troca. Ah, é verdade. Os dois são meio que lutadores, eu acho, né? E cartola me lembra o Izzy de Galar. Ele literalmente tem uma cartola. Cara, aí você jogou ou... Haha, meu amigo. Vem comigo aqui, Zaneral, tá? Mr. Jaime. É verdade, ele tem uma cartola, né? Nossa, cara. Tá difícil, hein, Zaneral? Mas é você que escolhe primeiro. Ah, cara. Vem comigo, Calyrex... Oita. Vem comigo, Calyrex Shadow, né, Freezy? Ai, mano. Tomara que não seja a Calyrex Shadow. Vamos ver aqui e... Nossa! Ah, ah. Não era a Shadow, mas é a Calyrex, né? Não. É a Shadow, mas é a Spectri, né? Ai, cara. Você conseguiu a Shadow, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ele tem aquele negócio lá, né? Que derrota um... Aí vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. Até não aguentar mais, né, mano? Nossa, cara. Mano, você pegou um dos melhores pokémons que podia vir praticamente, cara. Exatamente. Você tem que entender o que é que é Zaneral, mano. Quando você tiver um desafio aqui, já você sabe que vai perder. Tá. O kimono não tá me dando muita confiança. Então, eu vou escolher a cartola. Mas, mesmo assim, vamos dar uma olhada aqui pra ver antes? Pode ser. Tá. Tomara que eu tenha pido a escolha certa. É o Tró. É o Tró. Caramba, que Tró, mano? Esse aqui é o Salki. É verdade, é o Salki. Boa, Zaneral. O Salki, com o Spectre, não ia fazer nada. Então, eu acho que a cartola deve ter sido melhor. Cara, eu também agio, mano. Você fez a melhor escolha e veio o... Ossa! É, e não é só uma cartola, não, viu, Zaneral. São duas cartolas. Pô, e esse pokémon... Mano, eu pensei que isso aqui era uma X-Mené. É, é uma cartola, ó. Caraca, eu não ia viver nem aprendendo, viu? É, rapaz. Mas, Zani, nessa escolha de pokémons aqui, nem teve muita conversa, cara. O Spectre e o Ising de Galá é até injusto comparar, né? Cara, ó, o que é injusto, ó. E tanto que eu vou passar por cima de você agora, ó. Toma. Ai, cara. Tá bom, Zaneral. Você tá muito confiante. Mais uma rodadinha aqui, então, Frizz. Vem cá. Ih, assa. Vulcão, osso e sorvete? Cara, sorvete é o... É aquele lá, o... Do gelo. É o Vanillush, será? Eu acho que é, mano. É, eu não lembro de outro pokémon sorvete que existe, então só pode ser ele. Osso, eu lembro muito do Maruaki. Eu também, é o único que eu lembro. É, Maruaki, pode ser o Maruaki de Alula também, que é muito forte. E Vulcão, me lembra o Graldon, será? Cara, Vulcão também, né? Ah, e também tem o Qualossal, meio que ele é um vulcãozão. Oh, verdade, mano. Eu acho que vai ter um Colossal. Tá, entre os três aqui, cara. Como você conseguiu o Spectre, eu tenho que lembrar disso pra fazer todas as minhas escolhas. Então, Zaneral, eu vou escolher o sorvete. Mas o que tem a ver, cara? Me fala aí, vai. Me explica a sua analogia. Nenhuma, cara. Eu só queria escolher o Vanillus. E se for, né? É, vamos lá também, né, mano? Vamos ver. É, não tinha... É, só tem um pokémon sorvete, mano. Umzinho só. É, cara. Eu sou bem bom de adivinhar isso aqui. Assim, um pokémon bom até, né, Frizz? É, relativamente bom. Podia ser pior. Mas agora, mano, eu vou querer, cara. Obviamente, escolher esse aqui, porque provavelmente vai ser mais um lendário. Ah, não. Que lendário, cara. O Colossal não é lendário, não. Cara, mas é óbvio que o Groudon é, né, meu amigo? Ah, não vai ser o Groudon, Zaneral. Impossível de ser. Era o Colossal mesmo. É o Colossal. Assim, mas tá bom, viu? Tá bom, eu gosto desse pokémon aqui. É, o Colossal literalmente destrói o meu sorvete. Então, é complicado. Mas e agora, Frizz? Vamos ver qual que é o osso? Tá, vamos dar uma olhada aqui e... Mano, Zan, acho que a gente tá ficando profissional, hein? Cara, eu vou falar pra você que eu acho que eu tô com visão de raio-x, viu, Frizz? Nossa, mano. Mais um acertado e... Tá, o Maruaki. Eu gosto do Vanilux comparado ao Maruaki, vai. Eu acho que tem esse pegão melhor, meu mano. O Maruaki não iria fazer muita coisa na batalha, não. Pode ter sido uma escolha boa, mas como eu falei, cara. O Colossal destrói o Vanilux e não tem nem conversa. Vamos lá, Zan, descobrir quais são os próximos emojis de... Baleia, bloco de neve e besouro. Tá, essa aqui... Tá, você vai escolher o besouro? Não, não, tá não, peraí. Calma aí, eu vou falar que aqui tem o Heracross. É, mas você sabe, né, que é rosa, besouro, lembrou o Genesect, não? Outra, não, cara, você não... Ah, não, você não vai me confundir, não, ó. Esse aqui não dá pra saber porque, mano, é um símbolo... Mentira, tem um pokémon que é um símbolo de gelo, não é? É o Cryogranal. Eu acho que é assim que fala. Exatamente, mano, esse daí. E agora, cara, esse aqui, mano, é a Cryogran com certeza, tá, Frizz? Ah, Zan, é você que escolhe primeiro, cara. Então, pensa bem. Ó, sem pensar muito, tá, abri e... Zan, geral, era uma baleia. Peraí, Frizz, peraí. Não, 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 claro que não, cara. Nossa, cara, é Troia, mano, nossa, peguei o Weyloge, mano. Nossa, cara, acho que você pensou muito rápido. E falando em floco de neve, eu já tenho um pokémon de gelo. Então, se eu for aqui, eu sou burro. É, já é, né, mas vai ser mais. Ah, que isso, cara. Mas, Zan, vamos ver o que é que tá aqui no besouro e... Nossa, que isso. Caraca. Ó, o Cryogranal ali, ó, já tá feito, tá? É ele. É impossível de não ser. Olha lá, falei. Exatamente. Ah, falei, rapaz. A gente tá ficando bom nisso aqui, mano. É, Zan, parando pra pensar. Ah, eu acho que finalmente eu tive uma escolha melhor que a sua, né? Porque a Weyloge pode ser boa, mas o Heracross não tem muita conversa não, viu? Ah, mano, a Heracross, eu vou falar pra isso aqui, ele é bem poucas, viu? Ele bate assim nos outros, mesmo que tá nem aí, velho. A minha Weyloge é tão boa assim, não. É, a Weyloge, ela só é Weyloge mesmo. Vamos ver aqui a próxima rodada, Zan e... Ovo, coqueiro e jacaré? Mano, tem algum bocão que é um jacaré? O jaca... O Sharpe... Não, o Sharpe dá um tubarão, não sei. Mas vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Não, não. Jacaré, eu lembro do Crocodile. Aí, rapaz. Ah, boa. Nossa, aí você jogou. Ah, também tem um novo inicial lá, o foicoco, que ele é um jacarézinho. E coqueiro... É, pode ser coqueiro ou planta, né? Mas é, é exeguilto. Pode ser o de Alola. O de Alola parece mais um coqueiro. Exatamente, mano. Não tem nada a ver com coqueiro ou planta, mas que é um coqueiro, velho. Olha o que você tá vendo uma planta aqui, velho. Ah, mas vai que é praia, Zan e Herói. Aí você tá ferrado também, né? Alguém me tirou esse vídeo aqui, por favor. Tá, mas ovo. Ovo é tojeitique, mano. Ou tojequiz. Ou o togepi, que é o pior... Nossa, ovo é ruim, viu, Zan e Herói? O exeguilto. É, o exeguilto, na realidade, né? O primeiro. É, o exeguilto aqui é anti-evolução assim, né? Tá, eu acho que todas as possibilidades dessa caixa aqui são ruins. Eu acho que um pokémon bom que pode vir daqui. Pois é, e eu escolho o primeiro, né? É, você escolheu o Elordi da última vez. Ah, é, foi? Ah, tava tentando roubar, cara. Não, não leva isso, não. Tá, Zan e ó... Crocodilo, eu sei que pode ser um pokémon muito bom. E o coqueiro é garantido o exeguilto. Mas, Zan, aqui eu tô pensando. Sabe por quê? Porque o exeguilto é um pokémon do tipo planta. E eu já tenho um rapaz. Eu vou falar pra você, dois nunca é demais, viu? Ah, não, mano. Não, Ananina, não. Vou escolher esse aqui mesmo. Tomara que seja um crocodálio. Zanina, ó. Vem comigo, tá? Cara, você é de sacanagem. Você é um sacanagem, velho, velho. Ah, crocodália, tá? Gostou, gostou? Vai querer, vai querer. Não, não, não sei. Eu vou, eu vou, eu vou querer. Não quer não, não quer não, não quer não, não quer não. Ou nada. Mas, Anny, coqueiro ou ovo? Qual que você vai escolher, cara? Cara, óbvio que eu não vou querer esse pokémon aqui. Vou querer o coqueiro, né, mano? Que é mais cheio de mim alguma coisa boa. Ah, mano. Tomara que seja o coco do coqueiro, mas... Ah, não. E ainda é shine, tá? O exeguilto shine. É o China ainda, tá? Ah, Zaniral. Ah, aqui a gente tem que ir só por desencargo de consciência, né? É, vamos lá. Ih, nossa. Era o Tojetic, nem pra ser o Togekiss, mano. Abalo demais, eu abalo demais. Ainda bem que a gente não escolheu esse aqui. E por incrível que pareça, Zaniral, essa rodada aqui, nós dois conseguimos bons pokémons, né? Bom não diria não, mas razoável sim. Ah, cara, o Exeguilto é um excelente pokémon e o Crocodile também. Mas eu ainda prefiro o Crocodile, né? Isso eu concordo. É, obviamente, né? É, eu ainda prefiro o Crocodile, porque... Mas, Dani, acho que a gente tá tendo muito papo e pouca batalha. Beleza, Zaniral, já vamos começar aqui a batalha e eu vou começar com o meu... Ah, eu não vou falar pra você, não, senão você vai se descobrir, né? Não, 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 não. Ah... Tava pensando em falar, mas, ó, você começou com o seu Sesame Toad, hein? Exatamente, eu vou te mandar o Staff Rock. Ah, mas você vai tomar um Strange Beam, que não deu nada de dano, mano. Não deu nada de dano e, ó, toma aqui esse ataquezinho aqui que vai te dar um daninho, tá? É o dano se eu não tivesse Levitate, Zaniral, não tomo o dano de... Ah, você tem Levitate? Eu tenho Levitate, cara. Ah, velho, eu cliquei sem querer de novo no Staff Rock, não, mano. Nossa, clicou duas vezes, cara. Nossa, é brincadeira, viu? Tá, beleza, mano, o Ezen aqui... Mano, não, não, Zaniral, não tem nem o que falar, Zaniral. Aqui, aqui é brincadeira, tá? Vai tomar pelo menos um Tóxico, então? Não, eu sou do tipo Venenoso. Tá suado, não, beleza? Venenoso, não, não. Ah, não, quero brincar, então? Quero. Então, toma aqui, tá? Por que você ficar esperto, viu? Você vai me dar um Psychic... Nossa, não derrubou o ataque, errou o ataque, tô mal! Nossa! Tá roubando, você fez alguma coisa. Não vi nada. Nossa, errou o ataque de novo! Não, 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 cai, sai fora, mano, que isso? Que... Ah! Não, não é possível. Reinicia, não, reinicia, 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 ó. Toma! Tá, é pra reiniciar? Não, vai reiniciar não, eu vou ganhar do Cicim, tá? Tá, beleza. Acreditei, tá? Acreditei. Um Pokémon planta, né? Beleza, toma então aí, ó. Toma, beleza, mongos. Ok, mano, já que você quer brincar, então? Vai, vai, vamos brincar aqui. Brinca, meu colossal, brinca. Cara, eu não sei o que eu faço com o seu colossal... Ah, tá aqui. Descobri o que eu faço. Descobri o que eu faço, hein, ó. Cara, é um Spak, mano. Ah, ah, você me deixou burn, cara. Eu não vou dar quase nada de dano agora, mano. O colô é teu, irmão. Que? É, quase nada. Era pra você tomar um, você tomou dois. Nossa, é, véi, aqui... Uma mentira! Ó, ah, e ataquei depois, véi. Não, mano, não! Mano, tá... Finalmente você colocou o Spectre aí pra jogo, hein? É, mano. Ah, véi, como é que você me ataca primeiro? É que eu sou o Choice Scarf. Ah, véi, é brincadeira, hein, véi. Você tem quantos Pokémon ainda? Eu tenho quatro. Mas, mano, eu tenho quatro. Entendi. É o último? Não, eu tenho dois só. Zane, eu vou ser seu amigo, Zane. Ah? Eu vou te dar um Pokémon pra você derrotar. Nossa, aí é amigo mesmo, hein? Amigaço aí, ó. Toma! Meu amigo, já derrotou... Já tô com duas kills já, tá? Você tá ligado o que que acontece, né? Então, ó, aqui, ó, vai tomar... Você acha que eu vou mandar ataque de Dark de Fantasma e você nunca? Ah, beleza. Toma. Nossa, também não. Hatgate... Hatgate de Alola, cara. Ele é muito forte, nossa. Mano, mano. Zane, ó, você tem noção que o Hatgate de Alola levou dois Pokémon seu? Não, beleza, mano. Levou porque os dois já estavam perdidos já, mas, ó... Mas só ganhou, velho, por causa daquele seu... Como é que é o nome? Daquele seu... Esse aí, esse mesmo, ó. Só ganhou por causa disso. Ah, e aí por causa que você errou cinco ataques também, né? Teve isso aí, cara. Tu roubou isso, né? Não, que roubei, cara. Você tá chorando aí.